Música Superior Tribunal de Justiça afasta a multa imposta a provedor de rede social por suposta resistência em fornecer informações em processo. A quinta turma do STJ afastou a multa de um milhão de reais aplicada a um provedor de redes sociais por descumprir a ordem judicial para fornecer informações em um processo criminal. Os ministros entenderam que ficou demonstrado que as informações requisitadas não existiam. O juiz determinou ao provedor que fornecesse cópia de mensagens que teriam sido trocadas pelos investigados em uma rede social sob pena de multa de 50 mil reais por dia. Como resposta, o provedor brasileiro alegou que tais informações deveriam ser requisitadas à matriz da empresa no exterior. O juiz entendeu que houve resistência da empresa e aplicou a multa que acumulada chegava a um milhão de reais, além de fixar nova multa para o caso de persistência no descumprimento. No decorrer do processo, a empresa demonstrou que o atendimento da ordem era impossível, pois de acordo com a matriz, não havia mensagens trocadas entre os investigados. O juiz então cancelou a segunda multa, mas manteve a primeira. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa responsável pela rede social no Brasil recorreu ao STJ, onde o ministro Joel Ilampa Ciornik, relator do recurso, explicou que o tribunal entende ser possível a aplicação de multa nos casos de descumprimento de ordem judicial. No entanto, como no caso analisado ficou comprovado que as informações não existiam, leva à conclusão que não houve prejuízo para a investigação do crime que estava em apuração, motivo pelo qual não se justifica a penalidade. A quinta turma seguiu o voto do relator e afastou a multa. Legenda por Sônia Ruberti